O dia vem clareando, 4h26 da manhã, hoje é 7 de dezembro. Olha, a lixa estorrando aí a onça, aí tem gente que fica brincando, falando que não é verdade. Isso aqui não é montagem não, os passarinhos podem olhar, vem clareando o dia, 4h27 da manhã, vai dar 4h30, só que está clareando mais tarde agora. Aí ó, vou ver, vou ver meus amigos. Vou dar uma olhada aí. É porque pelo celular dá para ouvir muito bem. Aí ó, Maria Fida cantando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui não é para qualquer nome. Sempre que eu venho aqui, sempre que eu venho dar uma voltinha por aqui, eu escuto, né? É porque eu vi até um rio ali, falando. O pessoal falando que é mentira, mas não precisa andar no timão. Olha aí ó. Agora ela fica calura. Agora ela fica calura. Agora é isso aí ó. O horário que ela começa é dando 6h da noite. E esse horário 4h, 4h30 da manhã foi quando ela fez eu passar a noite em cima de uma árvore. que ela fez, né? Aquela, desses estorros bem próximo de mim, que chega e estremeceu, me arrepia e tudo. Mas isso é para vocês verem. Para quem eu falei que falou que era mentira minha, né? É isso aí meus amigos. Show de bola. Vou ter aqui mais uma vez para tentar fazer esse vídeo aí para vocês, para vocês verem. Isso não é montagem, isso não é não, viu? Isso é a pura verdade. E tá aí. Se alguém achar que não é, achar que é outra coisa, comente aí nos comentários, viu? Vamos deixar o joinha aí para fortalecer o canal, meus amigos. E a gente batalha para fazer um vídeozinho aí para vocês, né? É show, pai. Tchau e obrigado. E Deus abençoe a todos vocês. Tchau.